Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, começa mais uma live hoje com um convidado especial, o Robson do blog Um Viajante, que acabou de entrar aqui. Manda o pedido aí, Robson, que eu vou aceitar. Isso! Aguardando, conexão. E aí, Robson, beleza? Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu levantar minha câmera aqui um pouquinho. Pronto, entrou na tela, beleza? Tudo ótimo, bom te ver de novo. Pois é, fizemos uma live esses dias, estamos juntos de novo. Pois é, e aí? Juntos aqui agora no canal da Rota. Bom, vamos lá. Se apresenta aí um pouco para o pessoal para te conhecer, ou você quer que eu te apresente? Não, eu posso falar. Pode falar aí rapidinho, então. Então, eu sou de Curitiba, sou autor de um blog de viagens, se chama Um Viajante, está aí no ar há nove anos já. E gosto de fotografia, como dá para ver aqui. E hoje a gente vai bater um papo sobre produção, sobre fotos, algumas dicas de equipamento. Enfim, vamos abordar vários temas nesse assunto aí, com base na rota, que você pode falar melhor da rota do que eu. Não, você já fez também, você vai falar da rota sim. Legal. Gente, para quem não conhece ainda, porque quem não seguiu, pode seguir aí o Robson do blog Um Viajante. Ele é blogueiro, já trabalhei, já viajei com ele várias vezes. Inclusive, a gente já fez a Rota das Emoções juntos. Ele tem uma matéria muito legal no blog dele, com várias fotos, que eu vou mostrar para vocês algumas aqui que eu selecionei. E a gente vai passar aqui durante esse bate-papo. Mas o objetivo hoje é falar, dar várias dicas de fotografia, principalmente nos destinos da rota, que são destinos espetaculares, cinematográficos. E tem cada lugar muito bacana, com ideias para fotos. E aí o Robson vai dar algumas dicas agora. Vamos começar, Robson? Pronto aí? Pronto. Legal, legal. Vamos começar com algumas dicas de equipamentos. O que você tem para falar aí para o pessoal? É um assunto muito amplo. E aí eu estava pensando, quando a gente estava combinando, de como conversar com isso em uma live, que tem um espaço meio determinado ali. Porque muita gente me pergunta, por conta das fotos que tem no blog, das fotos que tem no Instagram, questão de equipamento e o que levar em cada viagem, que câmera que eu uso, que lente e tudo mais. E eu acho que antes até de falar o tanto de opção, porque eu peguei e deixei todos os meus equipamentos aqui. Tem câmera para todo lado, tem drone, tem tudo. É muito importante a pessoa pensar no objetivo dela, no destino e no objetivo. São dois pontos fundamentais para você saber qual equipamento que você vai escolher. Então, avaliando o destino, falando da rota e tal, a pessoa tem que mais ou menos planejar, ver que estilo que é esse destino e ver que tipos de foto que ela pretende tirar. Também não adianta a pessoa, de repente, investir num equipamento que depois vai se tornando um transtorno para ela carregar, por ser muito grande, muito pesada. Às vezes a pessoa só quer ter uma pauta de qualidade no lugar, uma pauta para a rede social, que a pessoa não vai fazer quadro, não vai mudar, ampliar. Ela não precisaria ter lá um equipamento muito específico. Então, eu acho que é muito importante decidir, primeiro, qual é o objetivo que ela tem, em que tipo de foto, de resultado que ela espera. O estilo de foto que ela vai querer trabalhar nesse lugar. E aí, essa... Tem uma obra aqui do lado, eles resolveram começar a bater aqui agora. Não tem problema, vamos lá. Mas, então, assim, como que eu faço, no meu caso, para planejar o equipamento que eu vou levar? Então, eu espero sempre fotos de qualidade para que eu consiga até fazer quadros como esses, quadros grandes e fotos em alta resolução. Então, por exemplo, o celular, que apesar de me atender super bem para a rede social, hoje em dia o celular tira fotos com altíssima qualidade, para a impressão grande, ele acaba devendo, ele fica para trás. Então, eu... Você diz uma impressão grande, até para esses seus quadrinhos aí, você acha que uma foto de celular não resolveria? Aí depende do nível crítico da pessoa. Porque, assim, se você olhar um quadro... Esse quadro aqui, ele deve ter uns 30 por 40, mais ou menos. Caramba, não estavam batendo hoje, começaram agora, juro. Esse quadro, se você olhar ele a uns dois metros de distância, você não vai ver imperfeições, enfim, né? Se fosse feito com celular. Essas são todas fotos de câmera. Mas aí, nessa questão de resolução, se você vai olhar de perto, você vai colocar um quadro que as pessoas vão ter a oportunidade de olhar de perto, a falta do celular, ela vai prejudicar um pouquinho, assim, sabe? Talvez depende do celular, também depende da ampliação que você quer fazer. Mas eu, normalmente, sinto que acaba devendo bastante nesse sentido, tá? Porque a Apple mesmo, tipo, a grande propaganda deles, né? No lançamento do... Não do 11, eu acho que foi até do 10, né? Do X lá, do iPhone X. Que era... Eles estavam imprimindo outdoors e, tipo, na rua com fotos tiradas do celular, né? Então... Óbvio, pra gente, um outdoor, a gente vê de longe, né? De longe pra caramba, inclusive. Você não vê ali as imperfeições e tal, mas quando você realmente quer ver uma foto, né? De perto, impressa, você vê pixels e tudo mais. Então, isso pode realmente... Eu trabalhei durante sete anos com uma agência de publicidade, cuidando diretamente da parte de arte, né? De direção de arte e tal. Então, eu mandava muito material pra impressão. E outdoor, que a gente fala, nossa, mas é enorme. É um dos que você manda com a menor qualidade de impressão. Você, tipo, é muito... Um livro, por mais que é pequenininho, você vai mandar com 300 DPIs de resolução, porque é muito, né? Mais qualidade, a pessoa vai ver ali na mão. E o outdoor, você vê a metros de distância. Então, ele tem uma resolução menor e você conseguiria com fotos do celular, porque a pessoa não vai, né? Tá vendo de perto. Então, depende muito desse ponto, tá? Então, o primeiro ponto é a pessoa avaliar isso. Segundo ponto, avaliar o quanto ela tá disposta a carregar. Eu separei algumas coisas. Eu carrego. Eu posso até virar a câmera, só pra mostrar a minha pequena bagunça aqui, rapidinho. Eu coloquei tudo em cima. Claro. Tá? O que eu normalmente acabo levando... Eu sempre tenho essa minha bolsinha aqui, ó. Que é aquelas de case de notebook. Eu encho ele com todas aquelas parafernália que a gente tem. Porque, assim, não é só uma câmera. Não é só um celular. É, tipo, mais o carregador de bateria da câmera. Mais os adaptadores. Mais... E pé. É. Mais o pé. Microfone. Toda essa canquilharia que a gente acaba carregando junto. Então, nunca é só limitado. O drone, por exemplo, que eu separei aqui também, pra mostrar daqui a pouco pra vocês. Além da bochilinha do drone, com controle e tal, tem mais... Eu levo o meu pacotinho com as baterias. Que é aquele case aprovado. Aquele case anti-chamas, né? Pra avião. É. Nunca tive problemas em viajar com drone. Mas é interessante sempre levar. Eu sempre também fiz do jeito certo. Eu nunca levei do jeito errado. Pra ver se eu me barrar por algum motivo. Então, tem muito dessa questão, né? Então, na hora de falar de lente, na hora de falar do estilo de foto que você espera, também tem essa questão. De você... Vai carregado várias lentes. Você vai querer uma lente só que é mais versátil, que vai ser boa pra você tirar foto de retrato, que vai ser boa pra você tirar foto de paisagem. Então, falando da rota, por exemplo, que é um destino que a gente tem visuais, né? Paisagem. Muita paisagem, né? Muita paisagem, né? Que o foco é bastante paisagem. Normalmente, né? E muita luz também, né? Isso é importante dizer. Aí, o que acontece? Depende muito também do tipo de foto da pessoa. Mas, no geral, a foto... Gente... Martelar o vizinho. Normalmente, no geral, de foto de paisagem, a gente recomenda lentes grande-angulares. Eu separei uma aqui que eu tenho, que é bem antiga. Ela até dá pra ver que a parte da lente aqui, ela é diferente. Ela é meio arrebondadinha, tá vendo? Tem. Então, ela é uma lente bem legal, tá? Pra isso, por quê? Na paisagem, que você tem aquele campo bem aberto, você vai querer pegar o máximo de coisa possível, tá? Então, ela é uma lente bem interessante pra paisagens, pra uma viagem como a rota. Essa lente aqui, ela tem 1024 de ângulo, tá? Então, quanto menor esse número... Quando a gente vai escolher uma lente, né? Que a gente sempre fala desses números. Quanto menor o número, mais aberta ela é. Então, maior o campo de visão, maior ela vai conseguir. E aí, similar a essa, a gente pode dizer a GoPro, que é uma câmera bastante procurada pra pessoal que vai fazer viagens de aventura e tal. E ela tem uma lente grande angular, né? Seria similar a essa daqui que eu mostrei pra vocês. Que é, no caso, essa aqui. Isso, isso. Eu procura um... Na casa, eu falei com o Maurício, não encontrei a minha GoPro. Eu tenho até o meu acessório de GoPro, que eu sempre carrego também, ó. Só que ele tá sem ela. Tá sem ela, né? Então, a minha tá com... Essa daqui que eu tenho é a 7. É a versão black, mas uma edição especial white, né? Tipo, por isso que ela é cinza. Sim. Então, a minha é a black, mas é a 6. E aí também, por exemplo, pra rota, eu levaria. Porque lá a gente tem momentos de água, momentos que você vai querer tirar foto, vai molhar a câmera e tudo mais. Mas esse é o caso que eu priorizo levar a GoPro, tá? Mas aí é muito particular. Tem pessoas que tiram fotos incríveis do GoPro, que gostam, porque é pequena, porque é... Enfim, tem todas as facilidades que ela oferece. Então, show de bola. Eu já não consigo ficar só na GoPro. Eu gosto muito da foto que a câmera me possibilita tirar. E o mesmo celular. Então, eu levo a GoPro, nesses casos, mas de entrar na água. O meu celular, a gente até brinca, né? Que o meu celular, ele é... Você ainda tá com ele, né? Mas eu quebrei ele, Maurício. Ah, meu Deus. Eu tava super de olho nesse celular, gente. Eu tenho... Gente, ó, por vocês que não conhecem, o Robson, ele tem um 8, um iPhone 8, né? Não, é o 7 Plus. É o 7 Plus. É o 7 Plus. Que ele simplesmente joga dentro da água de todos os lugares que vai. Só não em água salgada. Só não em água salgada. É, pois é. Mas na água doce, vai em todos os lugares. Em todos os lugares. Nunca tive problema. E a gente fez a viagem... Foi a rota, né? A gente tava junto. Foi a rota, exatamente. Porque não entra água. A gente traz uma jarra d'água aqui que eu vou colocar na jarra d'água. Aí eu coloquei o meu. Beleza. Aí o Gui, um amigo nosso, foi lá e colocou o dele, que era o mesmo modelo do meu, e não embaçou a câmera dele. A câmera dele ficou uns 2, 3 dias, né? Embaçado. Aí a gente brinca que o meu foi um modelo que veio errado. Ele veio com a resistência a mais. Mas aí agora na Ásia eu deixei cair. E aí ele trincou. Eu tô vendo você todo rachado, assim. Eu não mandei arrumar ainda. Então, e fez um buraco, assim. Tipo, agora ele não... Não tem mais solução. Agora ele vai entrar água de qualquer jeito. Agora não dá mais. Mas e aí? Me diz... Diga qual câmera que você tá usando hoje em dia aí pro pessoal dar uma olhada. O que é que... Então... O que você recomenda, né? Sim. Muita gente me pergunta qual câmera que eu uso. E aí por muito tempo, essa câmera me acompanha já há bastante tempo, é a Sony A6500. Mas aí também eu falo que é mais uma coisa. A pessoa tem que avaliar o que ela vai fazer com essa câmera. Pra ver se ela não vai gastar dinheiro no que não precisa. Tipo, às vezes ela pensa Ah, é só por causa da foto. Talvez ela conseguiria com uma câmera mais barata como existe uma versão mais barata dessa daqui que já supriria a necessidade dessa pessoa. Eu, por exemplo, eu tô com uma câmera nova. Então, eu levei as duas na viagem. Como eu fui com o Diogo comigo, então aí cada um ficou com uma. Porque sozinho seria complicado levar as duas. Mas eu fiz um upgrade por essa câmera aqui que é a Fuji X-T3. Tá? Ela tem uma carinha retrô, né? Ela é maravilhosa. E ela tem uma tecnologia superior a essa. Apesar de parecer ser retrô. Né? Então, assim. Mas a Sony ela é um equipamento mais caro. Então, as lentes da Sony são mais caras. Tem vários pontos que tem que avaliar. E uma câmera da Sony mais moderna que fosse equivalente a essa daqui sairia muito mais caro. Então, eu não migrei pra uma Sony mais avançada também por conta do valor. e porque essa aqui atendia exatamente o que eu sentia necessidade. Que era quem, né? Uma vez que me conhece quem tiver de repente aí na live que conheceu os meus vídeos sabe que eu sempre gosto de editar em 4K. Que é a resolução tipo alta definição. Gosto de imagens que eu priorize uma qualidade em alta definição pro YouTube. Essa câmera aqui ela grava em 4K porém nos frames normais. Assim, não em slow motion. Quando você vai fazer um slow motion câmera lenta ela grava em Full HD. Então, aí eu tenho que eu edito o vídeo em 4K mas daí o meu vídeo de Full HD eu amplio, né? Ele, domesticado. As pessoas normalmente não percebem tanto. Só quem tem um olho clínico melhor. E eu me incomodava com isso. Eu queria ter um 4K um slow motion em 4K. E aí, essa daqui ela faz. Só que ela, assim não é um super slow motion tá? Ela até grava 120 frames por segundo que seria um slow motion mais legal. Mas aí também em Full HD. mas aí ela faz 4K a 60 frames por segundo. Então, olha só é muito específico isso, sabe? Tipo, foi uma coisa muito pessoal minha que eu falei assim não, eu quero gravar a 4K com 60 frames por segundo e aí por isso que eu investi nela. Então, assim são detalhes assim que fazem você optar por um equipamento Fica aquela câmera lenta perfeita, né? Tá muito nítido. Fluida. Comprei ela e aí o que que não tá aguentando agora? O computador porque daí você tem que ter um computador que suporte esse negócio. E aí você vai E HD externo, né? Haja HD externo pra suportar tanto arquivo gigante que essas câmeras novas criam. Não, os arquivos são muito assim tipo 64 gigas vai assim tipo em um dia você enche um cartão de 64 gigas fácil. Então, numa viagem de 40 dias que eu fiz agora pra Ásia você não tem ideia de de onde que eu consegui enfiar tanto material que eu produzi. Eu aproveitando a sua deixa aí do 4K com 60 frames eu não sei se você sabe eu tô com a com a GoPro Max né? Pra quem não conhece a GoPro Max ela tem duas câmeras tá vendo? De um lado e do outro ela é uma câmera 360 ela faz fotos e vídeo em 360 e a mais recente atualização dela agora foi semana passada eu acho tá permitindo filmar em 4K 60 frames maravilhoso e eu já vi essa é aquela camerinha essa é aquela que some o bastão? Sim sim é muito doido né? O pessoal segura assim parece que ela só tá com uma mãozinha meio perdida e é incrível a técnica tipo a dica pra usar esse tipo de câmera 360 é você ter o bastão reto tem que ser um bastão reto não pode ser aqueles bastões curvos e quanto maior ele for melhor tipo a impressão que dá quando você tá se filmando fazendo alguma cena do tipo é que tem um drone em volta de você fazendo os movimentos entendeu? Quando não é só a câmera 360 e todos os efeitos que ela causa assim muito legal Eu já vi alguns resultados com ela achei sempre muito legal aí até deixa eu só tirar uma dúvida eu vi que o Lucas perguntou quais os cuidados eu ia anotar aqui pra gente falar mais pra frente mas vamos é porque eu até separei assim a areia eu confesso que eu prefiro até ter uma câmera reserva pra levar pra lugar que eu falo assim ai lá pode dar ruim que não tem problema então eu tenho uma câmera essa daqui ó essa câmera ela é incrível pra quem quer câmera compacta de alta definição que tira fotos maravilhosas que faça vídeos incríveis que seja versátil que seja boa pra fazer vlog ela vira 100% o visorzinho dela aqui é maravilhosa essa aqui é da Sony tem as concorrentes né equivalentes a essa mas essa é uma da Sony é a RX100 tá cara ela é muito resistente então assim não troca de lente e tal mas ela tem uma lente que é maravilhosa e tudo mais e essa minha ela já tem anos tipo eu comprei ela acho que 2015 essa é a versão 3 eu acho que hoje ela já tá na versão 6 eu acho não é uma câmera barata tá então assim quem não precisar realmente também de todos os recursos dela dá pra procurar acho que da 3 que é como essa aqui ou a 4 já são maravilhosas né porque assim se você for pegar a versão mais recente ainda mais Sony ela é bem cara ela é bem cara mas você tem ideia de preço pra gente falar ou não? eu acho que a 3 se você encontrar a 3 ou a 4 hoje a gente vai encontrar por uns 3 mil e a tipo a mais recente deve estar sei lá 6 mil assim sabe eu acho que é muito caro por uma câmera pequenininha não assim não que tamanho seja documento nesse sentido de câmera mas assim ela também tipo as mais novas fazem slow motion com 4K 60% provavelmente deve ser cheio da sacanagem a lente dela é uma Zeiss então assim é uma das melhores lentes do mundo cara a câmera é absurda então assim ela tem vários pontos positivos eu uso essa mas é essa que você leva pra lá é por ela já estar antiga ela já está toda rachadinha aqui atrás já levou uns tombos então assim vender essa câmera hoje em dia eu não tenho coragem porque no estado que ela está que já trincou aqui e tudo mais já desvalorizou muito ela já é versão 3 então ela está muito antiga então assim como ela me dá fotos de qualidade me dá resultados legais eu levo pra esses lugares que eu falo assim ah eu vou vou conseguir uma foto maneiríssima com ela vou conseguir algum vídeo de repente e posso estar mais posso me arriscar um pouquinho mais com ela sabe do que com aquelas outras duas câmeras que são muito mais caras que tem lentes mais caras e tudo mais então é uma câmera né que eu enfim eu tenho de backup assim né respondendo ao Lucas eu tenho uma câmera por exemplo da Sony inclusive uma daquelas que fazem tudo né que tem zoom e tudo mais e eu ganhei um grão de areia de presente no meio da lente jura? numa viagem aos lençóis maranhenses a primeira vez que eu fiz a Rota das Emoções eu levei essa câmera e eu ganhei um grão de areia eterno em todas as minhas fotos e você nunca conseguiu dar um jeito de não limpar cara a única forma que eu consegui eu já tentei tipo aspirar com aspirador de pó eu já levei em posto de gasolina pra usar aquele soprador né pra tipo de encher pneu de carro que é super potente nada não sai do lugar teoricamente aquele troço é vedado né tipo no vácuo não é pra entrar de jeito nenhum pois é e nem o ar fez ela se mexer então assim como que aquela aquele grão foi parar lá dentro cara não me pergunte que loucura e o único jeito de eu conseguir usar aquela lente de usar a câmera é é dar um pouquinho de zoom tipo quando eu dou um pouquinho de zoom a lente chega um pouquinho pra frente e aí aquele grão some na na foto ou no vídeo entendi é eu ia falar assim em lugares como esse por exemplo Atacama também é um destino que eu fui várias vezes e que tem muita areia muita poeira eu tento assim você tem que ter o máximo de cuidado na hora de trocar a lente se for necessário agora como eu tô viajando com essas duas câmeras eu consegui deixar minhas duas lentes principais cada uma cada lente em uma delas que daí você não precisa ficar trocando de lente é porque abrir a câmera pra você trocar de lente é o mais complicado porém quando eu viajava só com uma e aí eu tinha que mudar a lente além de ter todo o cuidado eu sempre levo esse negocinho aqui ó eu comprei no mercado livre é uma bombinha de ar então você passa assim e tira o ar não sei se é a coisa mais recomendada do mundo mas já me ajudou em vezes que parou uma sujeirinha uma poeirinha ali que faz esses marquinhas aí na na forma quando eu preciso trocar lente coisa assim eu tento fazer dentro da mochila sabe tipo se eu tiver um carro perto eu entro no carro fecho aí você troca lente mais seguro mas se não não for o caso você não ter nada perto vai com a mochila mesmo você bota dentro da mochila protege de alguma forma mas cara as areias das dunas realmente são complicadas isso tem que tomar muito cuidado o ideal é tentar o ideal é não trocar exatamente já pensar na foto que você precisa qual vai ser a lente que você vai usar naquele lugar exatamente tem as lentes que são versáteis e eu confesso pra você que eu não tenho nenhuma lente versátil mais eu tinha que é por exemplo aquela lente do kit a lente principal que você tem você opta quando você compra uma câmera às vezes já vem nela eu depois que eu me acostumei a tirar foto com lente fixa eu só opto por comprar a lente fixa que é por exemplo essa lente que eu mostrei faz muito tempo que eu não uso ela essa aqui não é uma lente fixa então ela varia de 10 a 24 como se fosse o zoom que o pessoal fala essas outras que eu já tenho elas já são lentes fixas então por exemplo essa lente que eu tenho aqui é uma das que eu mais uso que o pessoal mais me pergunta porque aqui eu faço os vídeos aqui tem aquele fundo desfocado que as pessoas a gente fala que câmera que você usa pra ter esse fundo desfocado quando na verdade não é a câmera que proporciona o lente desfocado é a lente então essa lente que eu tenho aqui ela tá na câmera da Sony mas ela é uma Sigma então a Sigma é uma marca paralela digamos assim que faz lentes pra algumas marcas então eles fazem com engate pra Sony e pra outras marcas também mas enfim e ela é uma 16mm então 16mm ela já é uma lente teoricamente bem aberta quase chega a ser uma acho que dá pra ser considerada uma grande angular 16mm só que eles meio que inovaram eu acho que até posso dizer que eles inovaram porque eu não lembro se já tinham feito isso antes mas ela é uma 16mm 1.4 1.4 de abertura então ela é uma lente muito aberta ela é muito clara tá ela causa ela proporciona esse desfoque normalmente lentes grande angulares elas não tem essa entrada de luz tão grande porque normalmente a gente vai tirar foto de uma paisagem e você quer tudo focado né você quer ter era o que tradicionalmente na regra da fotografia não você vai tirar foto da paisagem e tem que estar tudo focado e com essa daqui você permite um desfoque mesmo numa foto enfim com uma grande angular né e eu gosto muito só que o foco dela você tem que cuidar bastante pra suas fotos não ficarem todas desfocadas mas eu considero ela uma lente bem versátil porque se eu vou tirar foto de uma pessoa que tá próxima o fundo vai desfocar se eu tirar foto de uma paisagem e dar uma regulada assim eu consigo também um resultado bacana ou enfim a grama vai estar mais próxima a própria areia na hora de você tirar a foto você vai pegar um desfoque aqui pra focar lá na frente dá pra brincar muito então lentes mais claras te permitem você ter essa brincadeira de desfoque e tudo mais e só que por exemplo se você quiser aproximar você vai ter que andar se você quiser afastar você vai ter que andar ela não tem ela não tem zoom não tem zoom nenhum ela não tem zoom assim como essa daqui que tá na lente nova que tá na lente nova ela é bem pequenininha se você for ver tá vendo ela é uma lente deixa eu ver se a minha outra tá aqui a outra não está aqui mas enfim é que eu tenho uma outra que era pra Sony que era 35mm exatamente como essa só que ela assim dá duas de tamanho então também tem essa questão sabe tipo dependendo da marca e tudo mais essa daqui ela é uma 35mm 2 a abertura dela é 2 tá então ela é teoricamente até clara ela dá um desfoquezinho legal também e enfim elas são o meu equilíbrio eu uso essa aqui você consegue usar as lentes da Sony nessa câmera ou não? não nem com adaptador não existe adaptador talvez com adaptador parece que existe porque hoje tem muito adaptador que dá pra você usar lentes de Canon Nikon e tipo vai variando né mas eu lembro que eu pesquisei e não tinha encontrado tão fácil algum que assim que eu visse as pessoas recomendando falando que era super bom de usar e aí eu queria realmente me livrar desse negócio de ter que trocar a lente eu queria evitar isso tanto que eu viajei pra Ásia agora com essa câmera aqui eu só tenho essa lente então não precisei abrir nenhuma vez então eu fui pra Ásia por exemplo que é um destino que pode se assimilar em vários pontos com a rota por estilos de foto essas duas me supriram as necessidades essas duas lentes essa aqui mais aberta 16 milímetros que eu tiro foto das paisagens tiro foto mais enfim panorâmicas assim e essa daqui 35 milímetros clara também ela é assim óbvio aquela lá é 1.4 né bem mais clara do que essa mas com com a abertura 2 já dá pra você fazer umas fotos super bonitas de detalhes e você quer tirar uma foto enfim de um prato num restaurante de um enfim mais de retrato mesmo retrato né pessoa mesmo é fica fica muito bom muito bom ela essa câmera só pra não sei pro pessoal que tá acompanhando que às vezes tem dúvida ela não é full frame tá também é uma outra questão é outra outro nível de máquina outra coisa outras lentes e tudo mais legal o Robson deixa eu te perguntar uma coisa e pra galera que não tem né pretensão de comprar uma super câmera ou não tem uma câmera com esse nível dá pra viajar pela rota por exemplo com um celular pra conseguir boas fotos o que que você recomenda aí eu acho que assim na minha opinião dá né eu acho que depende realmente do que a pessoa vai esperar o objetivo dela né depende do objetivo porque assim um dos passeios que nós fizemos na rota por exemplo foi ver o nascer do sol nos lençóis maranhenses que foi assim pra mim foi uma das partes mais meu Deus que maravilhoso então teve esse ponto que eu ia destacar e também teve a revoada dos Guarás que a gente viu no delta do Parnaíba e assim são dois momentos que se você estiver só com o celular é melhor você guardar o celular e apreciar a paisagem porque se você vai tirar foto com o celular da revoada dos Guarás vai sair uma foto com um monte de passarinho que vai ser um pontinho preto na tua fotografia dificilmente você vai conseguir uma foto dos pássaros voando lá se não for uma lente zoom se não for enfim aí você vai ter vários outros pontos a considerar e a foto noturna também já é outro ponto a gente chegou lá nos lençóis maranhenses você lembra como estava o céu? estava tipo um absurdo de lindo e se você quer fazer foto de estrela e fotos à noite celular parece que existe alguns modelos até que tem uma configuração de longa exposição eu confesso que eu nunca usei o meu celular não tem mas eu vou te falar com o vento que acontece nos lençóis maranhenses longa exposição é bem difícil você nossa por mais que você use por mais que você use um tripé o vento balança tipo não tem não tem muito jeito ali mas eu assim que eu me lembro em 2018 mas eu acho que a gente estava lá nos lençóis de madrugada e o vento acho que ele começou depois que o sol nasceu depois né na época que a gente foi se não me engano foi junho julho foi junho junho né então em junho ainda não tem esses grandes ventos os fortes ventos e tal começa mesmo a ventar punk de agosto em diante que é a época que a galera vai pra praticar kitesurf os esportes de água e vento então mas antes disso realmente ainda dá pra fazer alguma alguma brincadeira com exposição porque realmente eu lembro que estava bem paradinho bem parado mas em agosto de agosto em diante cara é vento que nossa senhora tipo não tem não tem jeito não e por exemplo isso já é um um fator que quando a pessoa planeja uma viagem organiza um roteiro se ela já sabe antes aí você já matava alguns equipamentos da tua mochila porque por exemplo coisas que eu já levei muito em viagem às vezes ficou tipo comigo sei lá um mês viajando e eu não usei é tripé tá beleza hoje em dia eu já tenho esse tá eu acho maravilhoso eu tenho exatamente esse tipo ele é não sério maravilhoso esse tripé mas o grande né já levei e assim só carreguei era tipo filho obrigatório que você tem que carregar pra outro lado era isso mas não usava tá então por exemplo na rota que eu consigo lembrar de usar um tripé que é pra uma foto noturna uma foto que você vai ter pouca luz provavelmente seria naquela situação não lembro de outro lugar agora se você já sabe que lá vai estar ventando na época que você for de repente já é melhor abrir mão disso porque você vai acabar carregando um equipamento meio desnecessário esse tripé aqui é um tripé da Manfrotto perguntaram ali ele é um tripé pequenininho essa essa cabecinha dele aqui ela é móvel e ela trava super bem então eu gosto de colocar na câmera eu vou colocar na câmera pequenininha porque vai ser mais fácil de mostrar pro pessoal do que na câmera grande então por exemplo eu vou colocar prender nela aqui maravilha que eu enrolei todo o fio aqui confio de que não aconteceu tá mas enfim você vai colocar e ela enfim você pode tanto deixar ela paradinha né pra fazer uma foto lá em cima de qualquer superfície mas eu uso como bastão também então quando eu vou fazer um vlog quando eu tô gravando hoje em dia eu já coloco porque eu consigo inclinar ela aqui olha só né e se for ainda essa câmera por exemplo você ainda vira o visor que vai te mostrar tipo ela é então você ainda consegue se ver né pra fazer as imagens e fazer e tem uma coisa várias vezes eu já comentei sobre essa câmera nos meus nos meus vídeos e tal com o pessoal que pede dica de equipamento e eu falei várias vezes que eu só não usava ela como a minha câmera principal pra produzir vídeos e tal porque ela não tem entrada de microfone então você depende do som dela e aí a última versão dela agora acho que foi a 6 ou a 7 veio com a entrada então cara ela é fantástica ela faz tudo que você imagina ela faz tipo absurdos e agora ela coloca tem entrada de microfone então assim pra quem pode investir né só que ela é caríssima mas ela não grava 60 frames por segundo daí eu tenho que lá olha só o carimbo e passaporte tá perguntando aí qual o nome do tripé você lembra você lembra você sabe a marca né que é da Manfrotto mas você sabe o nome não e você procura é mas você entrando no site né da Manfrotto ou em qualquer outro desses aí tipo de compra de equipamentos é só procurar o formato do tripé porque tem né tem esse esse daí inclusive ele não aumenta o tamanho do pé né o tripé desse tamanho mesmo mas tem alguns que ficam que são exatamente desse tamanho e que aumentam um pouquinho mais sim esses dias eu vi uma amiga minha a Cris tava pedindo uma indicação de tripé pra celular e eu confesso que eu não lembro onde que tá a caixinha desse daqui quando eu comprei mas eu fui pesquisar tripé Manfrotto pra celular e aí o que que eles vêm se você pesquisar no Google tripé Manfrotto pra celular vai aparecer esse exatamente esse na caixinha só que ele vem com um acessório pra você prender o celular que é aquele que gruda assim sabe entendi então aí você consegue eu vou tirar o meu celular agora pra poder mostrar pra vocês que é exatamente esse o que eu tenho aqui ó que é o pra celular né exato o tripé é o exato é igual só que é de outra marca é dessa aqui ó Vivitar também tem a cabeça móvel e isso daqui eu comprei é uma pecinha separada que vende também pra poder colocar celular ah o seu você comprou separado comprei separado e olha que maravilhoso ela ainda tem esse detalhe aqui em cima pra poder colocar o que? o microfone microfone o flash o que você quiser muito bom então se você pesquisar o da Manfrotto tipo Manfrotto pra celular vai encontrar esse com um acessório aí na hora que eu vi eu falei gente que burro porque eu acho que eu comprei e eu peguei que eu acho que eu paguei quase a mesma coisa mas eu peguei sem o acessório do celular esse acessório é fabuloso é e eu não tenho o meu celular tanto que o meu celular agora ele tá apoiado no computador eu abri o computador assim e ele tá grudado no computador mas enfim é um bom acessório pra levar esse acessório da GoPro eu não sei se eu me senti muito burro quando eu comprei eu não sabia mas tem muita gente que tem esse acessório porque ele é maravilhoso né porque ele é pequenininho vira um bastão ele já faz o que você quiser e ele tem aqui embaixo um tripé escondido e eu não sei se foi você que me contou sei lá quem foi 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 eu que te contei e você tira aqui e ele abre um tripézinho aqui embaixo olha só exatamente muito muito fantástico e aí você parafusa ele aqui de volta e ele fica de pé e aí também tem outro segredo que você tira né é a pontinha dali de baixo essa pontinha aqui não lembro isso é puxando mesmo é puxando é ele tem aquele tubisquinho da GoPro que você prende embaixo gente o negócio ele é multi cada semestre você descobre uma utilidade é muito maravilhoso e olha para quem quiser dica de microfone como você falou eu uso esse daqui inclusive ah eu tenho também cadê aqui é o mesmo eu acho é o da Rode né não é Rode ah não é da ai gente o que é a marca desse aqui ó em baixo é isso Bose pode ser pode ser pode ser acho que sim não Boia 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 custa menos da metade do preço desse desse daí e é exatamente igual tá vendo é é bem igual eu não vou conseguir tirar porque esse negócio é ruim de sair daqui é que assim essa marca ela é assim para quem quer microfones é super profissional super profissional então eu comprei já confesso que já tive probleminhas com isso daqui com o contato tá do fio e essa pecinha minha aqui já quebrou porque eu tinha uma mania de começar essa anteninha aqui ó segura ele porque eu coloco ele tá em cima da câmera e eu tinha uma mania de começar os meus vídeos balançando a câmera sabe para fazer para aproveitar e já fazer a transição a transição então sacudia muito e aí uma hora quebrou quebrou ele nesse sentido entendi e eu fui ver um vídeo meu da Ásia agora recente que até eu ia ser que eu ia começar a editar agora e normalmente quando eu gravo durante as viagens eu já dou uma olhadinha vejo como ficou e tal e todos os meus vídeos iniciais de Bangkok que eu gravei uns três para garantir os três ficaram sem som e eu não vi lá no dia então assim eu não tenho vídeo para começar o vídeo a minha fala estou começando o vídeo aqui em Bangkok porque esse negócio não estava plugado direito você não consegue dublar ah não consigo não consigo nem no TikTok aquelas brincadeiras que eu vou dublar em casa eu fico que é uma falinha só eu não consigo meus vídeos no TikTok ficam tudo e outra coisa bacana que eu comprei de acessório para esse microfone inclusive é essa entradinha para o celular mas funcionou? gente porque o meu eu tenho essa entradinha aí mas então é da própria Apple essa daqui já tinham me dito isso quando eu pesquisei inclusive para comprar falaram que não pode comprar tipo pirata que só funciona o original da Apple aí eu fui e comprei eu acho que foi 15 dólares eu estava lá nos Estados Unidos aproveitei e comprei eu acho que hoje dá 500 reais mais ou menos praticamente isso mas cara é super prático você coloca e o áudio é inacreditável muda completamente é não tem que ter tem que ter microfone para quem quer fazer vlog quer gravar porque normalmente eu assim eu sou meio eu sou totalmente o contrário do Robson como vocês estão vendo o Robson gosta de ter todo esse aparato tipo perfeito para conseguir uma imagem perfeita da qualidade que ele necessita sacou e eu já gosto de viajar leve o mais leve possível eu ainda tenho a minha Canon está aqui na gaveta inclusive mas nossa eu viajo muito pouco levando ela o que eu eu só não vendi ainda a minha Canon com minhas lentes eu tenho uma lente 300 né para super zoom é porque eu curto fazer muito safari viagem que tem animais e tudo mais então assim eu só não me desfiz dessa câmera ainda por causa disso porque o celular não dá conta né hoje eu tenho um iPhone 11 eu peguei o iPhone 11 Pro Max então ele tem uma boa lente uma boa nossa a gravação dele tipo é incrível até para foto noturna cara tipo eu fiz umas fotos noturnas que eu não acreditei assim sabe tipo eu falei gente tipo não precisa de mais câmera tipo agora com o celular você já já faz então por isso que é muito importante a pessoa saber o objetivo que ela vai ter o que ela quer fazer com as fotos para ela saber exatamente porque às vezes ela vê alguém tem vezes que as pessoas me perguntam mesmo né ah Robson qual câmera que você usa que foto linda que foto linda e às vezes na hora que ela vai pegar não vai dar o resultado que ela imagina porque às vezes ela não vai pensar que precisa editar eu já falo muito disso com o GoPro né aí o Maurício que é mais experto em GoPro mas eu assim tem alguns modos de o GoPro por exemplo que você tira a foto se você não quiser naquele né que ela já tem a coloração mais vívida e tal naquele mais cru que é a coloração meio que padrão não lembro como é o nome é ProTune que fala é quando você baixa ela fica totalmente sem cor sem nada tem cor sem nada então assim na hora que a pessoa vê aquilo lá no computador ela fala que horror não foi isso que eu tirei não era isso que eu estava vendo vai precisar de uma edição de uma pós-edição daquele arquivo então depende muito do que a pessoa está disposta a fazer e aproveitando a deixa o que você recomenda para aplicativo de edição de fotos o que você usa hoje no celular por exemplo no computador ou óbvio a gente tem o Lightroom e o Photoshop que são duas ferramentas incríveis aí que podem ser usadas para edição mas no celular que acaba que durante a própria viagem a gente tem a foto ali e quer fazer uma brincadeirinha para poder já postar nas redes sociais eu tenho o próprio Lightroom para o celular não adianta é o que eu mais uso é o que eu uso direto mesmo o Lightroom que você tem no celular é pago é a versão paga ou é a versão free mesmo? eu acho porque eu uso a paga no computador que me dá direito para ter a versão paga no celular sim, sim, sim mas eu acho que eu não sei se eu atualizei nem se eu loguei porque o que ele me oferece na versão gratuita já é super normalmente você não precisa eu falo que o Lightroom do celular ali ele já supri muito bem o que eu preciso fazer no celular então eu não tenho certeza se ele já está atualizado para a versão paga mas eu tenho a versão paga no computador então ele é o principal software que eu utilizo e aí eu já usei muito e até sempre acabo jogando uma foto lá para ver se dá para melhorar um pouquinho mais sabe aquela coisa? tipo, já está linda mas se ela está um pouquinho mais bonita eu boto ela no VSCO ou VSCO eu nunca sei como fala o nome gosto muito dele eu tenho a versão paga dele que ele libera vários filtros para você usar e que antigamente você comprava antigamente você tinha que comprar uns pacotinhos de filtro do VSCO e agora você faz uma assinatura você paga uma vez por ano e tem tipo todos eles à sua disposição assim e eu gosto bastante dele assim é legal é configurações e até na versão gratuita a linha C que chama a linha C de edição dele são muito boas então são os dois assim agora outras coisas já baixei outros para editar que eu vi o pessoal indicando daí eu olho depois eu esqueço até qual que é não abro mais é esses dois não adianta e eu gosto muito hoje em dia de editar fotos pelas próprias configurações do iPhone sabe aquele os ajustes do iPhone no próprio celular no próprio no nativo no editor nativo da foto exatamente os próprios filtros do iPhone eu tenho gostado muito tipo entre os três tem o normal aí tem um que acho que é vívido não lembro os nomes não consigo ver mas enfim os dois primeiros um deixa as cores bem vibrantes o segundo dá uma amareladinha na foto e você consegue controlar a intensidade mas aí quando você entra nas edições manuais deles ali pelo iPhone são incríveis eu acho que eu acho que dá para fazer umas coisas muito boas a Caroline perguntou como chama talvez o Bisco VSCO se era esse que ela está perguntando eu não sei tem o VSCO tem o Lightroom e o Lightroom isso e é e esses tem também o Snapseed né que é do Google que é um aplicativo assim que muita gente usa no Android inclusive mas ele também tem para iPhone e é um aplicativo bacana viu porque ele é bem complexo assim digamos ele é bem robusto ele faz várias coisas que por exemplo o Lightroom só faz na versão paga ele já faz gratuitamente e ele tem umas doideiras ótimas aí também para brincar para quem tem interesse em saber eu já usei mas confesso que faz muito tempo assim tipo a versão a última que eu besti deve ser mega antiga e eu lembro que tinha uma galera que assim ele é um dos que eu falo as pessoas têm que ter cuidado porque as pessoas vão se empolgando naqueles filtros do Snapseed e eu lembro que tem um que ele faz umas coisas assim gente ele deixa a foto muito horrorosa com os HDRs absurdos com HDR e aí fica umas nuvens parecendo uns balões meio estranhos de qualquer forma qualquer aplicativo para edição você tem que dosar porque senão fica uma coisa absurda tem um que é bom para rota inclusive eu acho é que eu conseguiria fazer no Lightroom eu acho que o Lightroom está fazendo isso na versão paga no computador eu faria no Lightroom mas quem vai fazer direto no celular é o Facetune o Facetune para você apagar pessoas então se você quer fazer a foto na sua duna vai ter alguém ali atrás você já bota o Facetune lá e você apaga as pessoinhas porque ninguém precisa ter a tiazinha passeando lá com o guarda-sol atrás de você no no Snapseed dá para fazer isso também no Snapseed é então pode ser tem um aplicativo que eu não sei se você conhece mas eu já vou dar a dica aqui aproveitar que a galera está assistindo se chama Foodie Foodie para tirar foto de comida ele é inacreditável você vai você nunca mais vai querer tirar foto de comida nem com sua câmera eu vou anotar isso é esse íconezinho aqui amarelo o do meio ou do lado não o do lado do lado tá é um pratinho se chama Foodie muito bom F-O-O-D-I-E cara é inacreditável pode instalar aí que você vai amar esse aplicativo muito bom adorei aí o que mais o que mais que tem deixa agora vamos falar um pouquinho da rota eu quero que você diga aí o que que você a gente tem 10 minutos Rômulo só ou Rômulo Robson eu nem mostrei as outras 6 câmeras que você faz pois é tá vendo tá vendo vamos fazer o seguinte vamos tentar fechar essa se o pessoal animar a gente a gente faz uma segunda e faz mais a gente finaliza essa para poder salvar e aí a gente abre uma segunda para falar um pouquinho mais sem muito compromisso tá certo ó o Diogo tá aí boa boa Diogo deixa eu perguntar para você o que que você quais por exemplo quais os melhores lugares que você viu para foto gente que responsabilidade complicada hein é vamos vamos por partes ingerir por exemplo o que que você mais amou ingerir para poder fotografar então até para o pessoal entender o Maurício já fez essa viagem quantas vezes algumas né mas eu uma vez e a gente fez quando eu fiz foi num modelo de apresentação de destino então a gente eu fiz assim a rota num tempo mega corrido a gente chegou no ingerir num dia foi embora no outro praticamente foi tipo super rápido foi muito rápido então assim eu dei sorte de conseguir fotos legais ingerir porque o pessoal acho que eu lembro que a gente foi deixando todo mundo nos hotéis na hora que me deixaram no meu hotel foi bem na hora do pôr do sol e eu estava perto de um lugar que era muito bonito e aí e ele fez e ele fez essa foto aí ó é foi essa foto e aí eu falei assim eu quero ir para lá tirar foto perto da água lá porque está muito sério está um sol absurdo vamos vamos eu acho que eu te sequestrei né eu falei cara tipo larga as coisas no quarto e vamos para a rua agora que o pôr do sol está acontecendo e a gente tem que ver mas você foi comigo eu não lembro é eu estava nessa viagem não não louco você estava comigo nesse momento dessa foto ah tá sim sim mas eu estava em outro lugar eu vi você fazendo a foto mas eu estava do lado assim sei lá estava fazendo outras coisas porque eu lembro que eles foram deixando o pessoal e aí eu falei cara eu não vou entrar no quarto agora eu quero tirar foto desse momento e aí eu fui e aí eu tenho várias fotos desses pescadores lá então porque assim o céu foi mudando de várias maneiras nesse momento assim ele mudou de cor assim foi um absurdo então assim surpreendente mas eu não fui em vários outros lugares de ingerir assim então se eu tiver que escolher ingerir seria foi esse o momento né que é perto das dunas né só que eu não estava isso exatamente eu estava lá na água que é o momento que acho que os pescadores estão chegando e eu fui bem tipo dando um sorrisinho e tirava foto porque a gente nunca sabe eles não estavam aparecendo né eles ficaram só em silhueta mas eu sempre fico meio com vergonha às vezes tirar e fui e tirei tem a árvore da preguiça aí né também que é um lugar legal isso porque tem a outra árvore também né mas eu não tenho foto dela a penteada a penteada essa é linda né e aí eu lembro que quando a gente chegou tinha muita gente tirando foto então a gente não conseguia às vezes um ângulo né é tem momentos que por exemplo não dá pra tirar daquele lado que ia aparecer um monte de carro de alguma coisa do outro vamos desse jeito vamos tentar e o outro lugar legal pra fazer a foto no ingerir é lá no na pedra furada também né e na própria duna do do porto sol que vai todo mundo pra lá exatamente exatamente né e do delta aí o que que você lembra você o delta aquelas deixa eu só me lembrar de cabeça o delta tem umas dunas né tem gente tem a gente fez umas fotos nas dunas que foi eu ainda não tinha a gente né a gente terminou a viagem que a gente fez nos lençóis então foi o meu primeiro contato ali mas o delta o que marcou pra mim foi tanto a revoada dos guarás que você colocou aí então quem tiver nesse dia eu não tinha a minha lente zoom eu tirei essa com uma lente intermediária que o Andy me emprestou que ele tava junto na viagem e a câmera dele é a Sony e ele me emprestou mas nesse caso eu teria levado a minha lente zoom que é essa daqui eu não levo ela exatamente porque ela é grande e é pesada é pesada tem aí é aquela coisa é e essa ainda tem um adaptador então ela é muito gigantesca mas aí por exemplo se eu soubesse que eu enfim eu devia saber mas enfim não sabia acabei não levando aí foi os pequenos lençóis né sim pequenos lençóis exatamente maravilhoso também eu achei assim difícil de pau a pau ali na hora de comparar com os lençóis porque é verdade é muito bonito muito muito as palmeiras enfim ali atrás o cenário fica nossa demais e os lençóis maranhenses maranhão não tem como né e os lençóis que foi a minha primeira vez lá sério tava muito lindo muito muito e eu acho que foi também a sua primeira vez que você tinha que você foi ver o Nascer do Sol lá não foi? o Nascer do Sol foi a primeira vez que eu vi e cara depois dessa eu coloquei direto esse passeio tipo obrigatório item obrigatório na expedição na expedição da Rota das Emoções porque eu já vi muita gente durante essa viagem também comentaram né que de tarde não que não seja bonito ver o pôr do sol mas fica pelando areia e você vai se queimando tem que andar que nem um siri e a gente de manhã lembra que a gente enfiava o pé na areia e era geladinho e a areia fresquinha ainda né friazinha normal aí a gente vai ficar lá curte todo o Nascer do Sol nossa tipo muito muito bonito e depois ainda dá tempo de tomar um banho e nadar né na época que tem as lagoas ali isso nossa e o fim de tarde também que você pega né as dunas douradas já tipo é muito bonito muito bonito mesmo muito aí foi foi no Delta maravilhoso é maravilhoso mesmo pois é gente ó aí o o Robson modelando aí eu tava aí eu nessa foto já estava ferido porque o que acontecia eu me machuquei lembra que eu me machuquei nessa viagem ai é o pé né nossa me levaram pro hospital do jeito mais a gente ia fazer uma trilha nas pedras de como que é o nome daquele lugar Chaval Chaval mas tem o nome da trilha não tem a trilha das carnaúbas é alguma coisa assim e aí a pessoa em vez de se machucar fazendo a trilha aventureiro né tá e caí não caí descendo do carro pacotei sozinho torci o pé e não fiz a trilha e aí eu não conseguia botar o pé no chão e eu lembro que era aquela foto e ainda tava todo mancando é mas foi bem né completou bem a viagem graças a Deus sem muitos problemas você tem foto até dentro do hospital maravilhoso muito bom muito bom cara a viagem pra quem gosta de fotografia é um prato cheio né é prato cheio tem nossa tem lugares lindos o tempo todo até acho que não tá aí mas tem uma foto que que a gente tirou no Piauí né que o litoral do Piauí é lindo lindo assim é lindo nossa e rende umas fotos maravilhosas é o Piauí é surpreendente também né tem uma foto aqui que eu tinha que eu separei que foi mas é só do é de Barra Grande essa daí é uma foto de Barra Grande que eu coloquei ah é ah é verdade essa é em Barra Grande também surpreendente né super né que lugar que lugar quem conhece Geri dizem que Barra Grande é como era Geri há um tempo atrás né exatamente querendo ou não Geri enfim agora tem lá Resort tem suas já virou moderninho né Barra Grande e Barra Grande ainda é mais ainda é mais roots mas ela também já tá grandinha assim com alguns bons hotéis e tal tem bons hotéis grandes lá é gente tá acabando aqui nossa uma hora com o Robson do blog Um Viajante foram várias dicas aí que vocês espero que vocês tenham anotado tudo que a gente falou os nomes as câmeras as lentes tudo né foi muita coisa eu falei assim você para tudo vamos ver o que vai dar pra mostrar em uma horinha não e uma hora parece que é muito né muita coisa mas é pouco né quando você vai falando tipo vai embora a Jéssica disse que perdeu mas você vai deixar só então eu vou tentar salvar né se o Instagram não me não me zonear aqui porque da semana passada eu salvo eu tipo quando acabou eu botei pra salvar e ele não salvou nada ignorou fingiu que não existiu mas eu vou tentar salvar a live aqui pra vocês eu vou disponibilizar aqui no IGTV e também no meu YouTube tá então gente o martelo do começo não foi culpa nossa é pois é o martelo do começo esquece beleza Robson muito obrigado gente vamos fazer o seguinte eu vou terminar essa que a gente abre de novo a live bate mais um papinho aí informal aproveita vocês mandam perguntas e a gente vai respondendo enquanto der bem rapidinho aí na continuação combinado valeu voltem até já fiquem aí Tchau Tchau